Música Sou do Rio Grande, gaúcho pelota Tago na conhaca, um maço de nota E com muito luxo, até não me importa Meu pé no bombacho, no cano da volta Eu sou um gaúcho, caboclo largado Tago por seguro, meu trinta embalado Espora no pé e chapéu desabrado Eu levo o ombro, meu poste jogado Vai morrendo o dia, a noite vai chegando Para a boiada e vão me descansando Em riba do ponche eu já O dia eu vejo o cruzeiro brilhando O dia amanhece, ajudo a boiada Eu saio contente, cortando as estradas Com meu companheiro e a viola pinada Alegre nós tendo uma linda toada Deixei meu grande, meu berço querido Aí pela estrada, enfrentando os picos Tocando a boiada, eu merro, eu não ligo Deixando a salade do gaúcho amigo Vi a boiada lá em Campo Grande Fiz a despedida pro seu majorante Porque a saudade no meu peito esplande Depois vim voltando pro meu Rio Grande Música Música Obrigado.